Olá, boa tarde, tudo bem? Vou mostrar para vocês aqui o apartamento hoje. O apartamento 201 da Torre B, um apartamento que está para venda com wheel de imóveis. Espaço aqui da entrada, aqui o espaço da cozinha, área de serviço, a sala. E aqui lá bem seguida nós temos o primeiro dormitório com bom tamanho, toda a parte da infraestrutura. Aqui também a gente tem a visão de fora, as esperas elétricas, hidráulicas para o ar-condicionado. Aqui a gente também tem o banheiro, uma ótima posição solar. E aqui a gente tem mais o dormitório também. Então, para você que busca um apartamento ou imóvel para alocação, uma excelente opção para você que quer privacidade, segurança, morando sempre na cidade.